O curso do Saber Direito desta semana é de Direito Administrativo. A professora convidada, Paula Freire, fala sobre corrupção. Estuda o tema no âmbito nacional e internacional, além de abordar todos os pontos relacionados à lei brasileira anticorrupção. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, está no ar mais um programa Saber Direito. Eu sou Paula Freire e vou conversar com vocês sobre Direito Administrativo e o nosso curso, mais especificamente, vai ser sobre Direito Anticorrupção. O nosso curso vai trabalhar a lei anticorrupção. Nós vamos conversar nesse nosso primeiro encontro sobre alguns diplomas e sobre esse histórico que abriu caminhos para a nossa lei, nossa atual lei anticorrupção. Vamos trabalhar diplomas nacionais e internacionais. Vamos trabalhar também sobre, ao longo do nosso curso, sobre as formas de sanção de atos de corrupção. Nós vamos trabalhar a esfera administrativa e a esfera judicial. E também vamos comentar e vamos falar sobre as formas de prevenção ou os programas de integração empresariais para prevenir atos de corrupção praticados por seus funcionários. Historicamente, nós tivemos alguns tratados internacionais que versaram sobre esse problema, que não é um problema apenas nacional, não é um problema exclusivamente do Brasil, é um problema que mexe com todo o mundo. O mundo todo se preocupa em combater a corrupção. O Brasil é signatário de algumas convenções internacionais. Um destaque para a Convenção Interamericana Anticorrupção, da Organização dos Estados Americanos. Também é signatário da Convenção Internacional de Combate à Corrupção da ONU. E também a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, também chamada de Convenção de Palermo. E a Convenção contra Suborno Transnacional de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Estrangeiras. A Convenção da OEA prevê medidas de coibição da corrupção nos países signatários. e prevê também mecanismos de cooperação mútua entre os seus estados-parte. As medidas preventivas, há um destaque para elas, que os estados-parte, eles devem aplicar um conjunto de medidas preventivas em seus sistemas nacionais de combate à corrupção. Então, é uma exigência já, um sinal para que os países, os estados-parte dessa convenção, então elaborem leis no combate à corrupção. Uma vez que não é suficiente apenas as medidas de repressão à corrupção. Precisamos também de medidas preventivas, que são muito mais eficazes. Aliás, já existe a velha máxima de que é melhor prevenir do que remediar. Ela prevê, dentre outras medidas preventivas, a criação e a manutenção de normas de conduta no desempenho das funções públicas. Então, seria uma mudança cultural, uma educação mesmo para a anticorrupção, para evitar atos de corrupção de seus funcionários. Também, mecanismos que ajudem, que abram caminho para que a sociedade civil fiscalize. Então, mecanismos de transparência, de participação popular, para ajudar, na verdade, a própria sociedade civil colaborando com a coibição de atos de corrupção. Outra medida preventiva seria a criação e o fortalecimento de órgãos de controle dentro desses países signatários dessa convenção, da convenção da OEA. para erradicar essas práticas corruptas. Há também um sistema de recrutamento de funcionários públicos, agentes públicos, para adquirir bens e serviços por parte do Estado de forma transparente, seja assegurada a transparente nessas operações. Quanto aos atos de corrupção, essa convenção, na verdade, não define exatamente quais são os atos de corrupção, mas ela cita algumas condutas, como, por exemplo, aceitação direta ou indireta de um servidor público ou qualquer pessoa que exerça função pública. Então, aí, a concepção de agente público, ela é a mais ampla possível. Então, não se trata só de uma certa categoria de agentes públicos. Então, ela engloba toda e qualquer categoria de agentes públicos. Então, sejam eles remunerados ou não, efetivos ou não, não importa a classificação em que espécie de agente público esse possível ator se enquadre. Ela prevê, então, a aceitação direta ou indireta de qualquer objeto, de qualquer objeto, de qualquer bem de valor pecuniário pelos agentes públicos, no sentido mais amplo, como nós já dissemos. Prevê também, como ato de corrupção, a oferta ou a outorga, direta ou indiretamente, a um funcionário público, a um agente público ou a alguma pessoa que esteja relacionada com ele. Então, vejam bem que ela previne, inclusive, o possível arranjo do que nós costumamos chamar no popular de laranjas. Então, ainda que se utilize de interpostas pessoas, a lei, a convenção também previne esse tipo de modalidade. E também, benefícios de qualquer outra natureza, como troca de favores, promessas de vantagens, etc. Prevê também a realização, por parte dos seus servidores, de qualquer ato ou omissão, no exercício das suas funções públicas, para obter ilicitamente benefícios para si próprio ou para terceiras pessoas. Também, esse oportunismo, esse aproveitamento doloso, então vejam que são condutas intencionais. Normalmente, que vão, quando a gente pensa em corrupção, a gente pensa sempre em condutas intencionais, dolosas. Então, esse aproveitamento doloso ou a ocultação de bens provenientes de atos de corrupção, também são coibidos pela organização, pela convenção da Organização dos Estados Americanos. Prevê também a participação como coautor, instigador ou cúmplice, ou até a ajuda na dissimulação desses atos, a acobertação, como a gente diz, de associações para manter atos de corrupção, ou seja, esquemas de corrupção. Ela prevê mecanismos de coibição dessa manutenção de esquemas de corrupção. Até porque, muitas vezes, a corrupção não é um ato isolado, ela não acontece pontualmente. Normalmente, os corruptores, eles já têm um esquema que se protrai no tempo e se repete continuamente no exercício das suas funções públicas. A função pública, segundo a Convenção da OEA, é toda atividade temporária ou permanente, remunerada ou voluntária, realizada por uma pessoa física em nome do serviço público. Então, em nome do Estado, no exercício de funções públicas, ou de quaisquer outras entidades ligadas ao Estado. Então, vejam só que o conceito de função pública é bastante amplo na Convenção. E esse rol de atos de corrupção é meramente exemplificativo. Claro, porque a Convenção não tem, nenhum diploma legal tem o intuito de esgotar totalmente às possibilidades de corrupção, às possibilidades de atos, de ações de corrupção. Então, elas dão ideias, são verbos, normalmente, que descrevem condutas e que são bastante amplos para exatamente não haver essas formas de ocultação, de dissimulação desses atos de corrupção. A Convenção da OEA também tipifica, como ato ilícito, como um delito, o suborno transnacional e o enriquecimento ilícito. O suborno transnacional seria em que ela criaria essa obrigatoriedade de que os Estados criam mecanismos de proibição e punição para qualquer tipo de ato corrupto, por exemplo, a outorga ou a promessa, o oferecimento de qualquer objeto de valor pecuniário ou de qualquer outro tipo de benefício, se valendo do cargo público, do exercício do cargo ou da função pública. Então, vejam que a ideia da Convenção é uma ideia bastante ampla e visa a coibir qualquer tipo de vantagem que se possa auferir, vantagem pessoal. Então, vejam só, estamos falando de uma forma de patrimonialismo, de confusão entre a função pública, os interesses públicos, o que a gente chama de interesse público primário e os interesses particulares dos agentes públicos. Então, é exatamente coibir esse tipo de confusão, esse tipo de mistura, de utilização de cargos ou funções públicas para satisfazer interesses pessoais do próprio agente público ou de terceiros ligados a ele. A Convenção prevê também a coibição, a punição do enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito seria um aumento patrimonial desproporcional, não condizente com a renda auferida do exercício do cargo ou da função pública. Então, se não houver uma compatibilidade entre a evolução patrimonial do agente e o seu salário, a sua remuneração ou o seu subsídio, enfim, qualquer que seja a forma de retribuição ao serviço público, também é tipificada como ato de corrupção por enriquecimento ilícito. E esse dispositivo está previsto no artigo 9º da Convenção. É claro que isso depende de medidas preventivas para que se possa medir essa diferença patrimonial e acompanhar essa evolução patrimonial do agente. Então, é preciso que o agente declare previamente, antes de ingressar no serviço público, o rol dos seus bens. É preciso, então, entregar um inventário de bens pessoais para que depois a administração pública possa acompanhar essa evolução patrimonial. A Convenção prevê também formas de assistência e cooperação internacional. Então, os países devem mutuamente ajudar uns aos outros para evitar esses tipos de prática de corrupção que são extremamente deletérias para todo o país, para toda uma comunidade, para todos os cidadãos e que também pode ter repercussões internacionais. Então, os países, eles devem prestar mutuamente assistência às solicitações uns dos outros. Então, caso um país solicite a ajuda do outro, esse outro país deve prontamente atender a essa solicitação. E, tanto na prevenção dos atos de corrupção, quanto na punição, na detecção, na investigação desses atos de corrupção. Então, é claro que nós estamos pensando sempre em produção de provas. Então, é claro que os países têm que se ajudar mutuamente para produzirem provas. Os países signatários dessa Convenção não podem alegar, nessa ajuda mútua entre eles, eles não podem alegar, por exemplo, sigilo bancário para não cooperar com essas produções de prova contra os agentes corruptores. Vamos, então, agora a uma pergunta de um colega estudioso do direito. A improbidade administrativa é sinônimo de imoralidade administrativa? A improbidade administrativa, ela prevê a desobediência, a infração de todos os princípios da administração. Não só o princípio da moralidade administrativa, mas, pela lei de improbidade administrativa, a própria lei prevê ações, atos lesivos ao patrimônio público, atos de enriquecimento ilícito dos agentes e desrespeito aos princípios da administração. Aqueles princípios que estão elencados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, vejam, na verdade, improbidade é muito mais ampla do que imoralidade administrativa. Então, a imoralidade administrativa está encampada nos possíveis atos de improbidade administrativa. Mas não é só imoralidade administrativa. Os estados parte dessa convenção, eles devem, então, nessa cooperação, colaborar com a localização, o bloqueio e a apreensão e o confisco de bens obtidos dessa prática ilícita, das práticas de corrupção, conforme os artigos 15 e 16 da convenção. Prevê também um compartilhar de experiências e de formas de prevenção da corrupção. Então, os países devem colaborar mutuamente e também devem trocar experiências sobre, experiências de sucesso, naturalmente, e também de insucesso, para que sejam evitadas, para um auxiliar os outros nesse combate internacional à corrupção. O segundo diploma importante nesse histórico de busca à coibição, à extinção e à punição dos atos de corrupção é exatamente a Convenção das Nações Unidas, a Convenção de Mérida, que tratou de vários aspectos da corrupção. Então, ela trabalhou essas questões também de forma bastante profunda. Ela é dirigida, ela é dividida, aliás, basicamente em quatro eixos. São as medidas preventivas, são também as penalizações e aplicações da lei, uma cooperação internacional e a recuperação dos ativos, ou seja, a recuperação do dinheiro que foi desviado dos cofres públicos. Também prevendo medidas preventivas, a Convenção de Mérida também prevê o auxílio, a cooperação internacional entre os estados, para que haja integridade, transparência e boa gestão. O que se chama, o que se costuma chamar em administração pública de accountability, ou seja, é uma prestação de contas, é uma transparência e uma abertura para a participação dos cidadãos na fiscalização e no controle dos atos da administração pública. Como medidas preventivas, a Convenção da ONU prevê políticas de prevenção à corrupção no setor público, prevê a formulação de códigos de condutas para os funcionários públicos, prevê também códigos de condutas para a contratação com a administração pública, para a própria gestão da fazenda pública, ou seja, gestão do dinheiro público, medidas também relativas aos órgãos de repressão, poder judiciário, ministério público, e também prevê normas de condutas para o setor privado, ou seja, para aqueles particulares que vão contratar com a administração pública. E também, claro, como medida preventiva, como nós acabamos de mencionar, a participação da sociedade, que é fundamental para a prevenção de atos de corrupção. Afinal de contas, o povo é o dono do dinheiro público e ninguém melhor do que o próprio povo para fiscalizar as ações dos seus agentes públicos, dos seus administradores. E também medidas para prevenir a lavagem de dinheiro, que a gente chama de lavagem de dinheiro, que seria uma forma de criar uma aparência de legalidade para um dinheiro que teve uma origem, excusa, uma origem criminosa, uma origem ilícita. Prevê também como delito as possibilidades de suborno de funcionários públicos nacionais e internacionais. Funcionários estrangeiros, funcionários nacionais, portanto, qualquer forma de suborno ou tentativa de, entre aspas, compra de uma decisão qualquer ou de um ato qualquer que possa beneficiar um particular, qualquer tentativa nesse sentido é caracterizada como um ato de corrupção, um ato ilícito. A convenção também prevê como delito e criminaliza as condutas de promessa ou oferecimento ou até mesmo concessão a um funcionário público qualquer de qualquer benefício que vise a uma ação ou omissão que beneficie uma pessoa em especial, um particular ou uma pessoa, seja física ou seja jurídica, pode ser uma empresa também. Bem, a convenção da ONU também prevê a punição e prevê como um ato ilícito, como um crime, a chamada corrupção passiva, em que o sujeito ativo do crime é um funcionário público. Então, esse funcionário público, ele pode ser corrompido ou pode ser também um corruptor. Nesse sentido, então, a convenção trabalha nessas duas possibilidades de corrupção, tanto na corrupção ativa quanto na corrupção passiva. A convenção também prevê punição para corrupções no setor privado. E isso muito nos interessa porque isso começou, essa possibilidade de pensar em punição de pessoas jurídicas, de particulares, é algo que vem evoluindo no tempo. Até que nós, aqui no Brasil, chegamos na nossa lei anticorrupção, que é uma lei que visa a punir pessoas jurídicas que se beneficiam de atos de servidores ou de agentes públicos. Então, exemplo disso está no artigo 21 da convenção, que prevê o suborno no setor privado. E também a malversação, o peculato de bens, bens, e aí entendam, qualquer tipo de bens que tenham valor, é no setor privado. Isso está previsto, esse dispositivo está previsto no artigo 22. O delito de lavagem de dinheiro também é previsto no artigo 23 da corrupção, que é exatamente o que nós acabamos de comentar. O objetivo, então, é apoiar e possibilitar um controle global, globalizado, desses atos de corrupção, de evitar a corrupção no âmbito internacional, que é exatamente uma união dos países membros para evitar, para que se evite um ato de corrupção, ou para que se evitem atos de corrupção em quaisquer dos países que sejam parte da convenção. Então, é uma cooperação internacional também. Então, notem que essas convenções internacionais prevêem exatamente essa força, essa força que vem dessa cooperação, dessa união dos países parte, para evitar a corrupção no mundo todo, para reduzir os índices de corrupção. O capítulo 4º da convenção vai tratar dessa cooperação mútua internacional e vai trabalhar exatamente as questões de extradição e de assistência jurídica mútuas entre os países parte. E para quê? Para que se cumpram as leis dos países, essas leis que se preocupam e que dão tratamento jurídico para os atos de corrupção. No seu artigo 44, a convenção dispõe que, em casos de extradição, os países membros não considerem os delitos elencados nessa convenção como crimes políticos, ou seja, ela proíbe que os países dêem um tratamento, um caráter político para esses atos praticados pelos seus nacionais. Mas, caso um Estado não extradite os seus nacionais, como é o caso do Brasil, por exemplo, esse Estado fica obrigado pela convenção a submeter esse caso de corrupção desse seu nacional às investigações e até um possível indiciamento e condenação. A convenção também determina que essa assistência mútua internacional, ela tem que ser prestada, ela deverá ser prestada de forma ampla, tanto nas investigações, quanto nos processos propriamente, tanto civis, administrativos ou criminais, e em relação a todos esses delitos que são trabalhados na convenção. Então, cada Estado, parte, deve designar uma determinada autoridade para poder receber essas denúncias, essas solicitações de assistência e, então, transmitir essa solicitação para as autoridades competentes a depender do caso concreto. O capítulo 5º vai trabalhar a questão da recuperação do ativo, ou seja, da recuperação desse dinheiro público que foi desviado. E ela prevê, a convenção prevê medidas para a recuperação direta desses bens. Essas medidas prevêm, por exemplo, confisco e restituição e disposição, entrega desses ativos internacionalmente. Vamos agora a uma pergunta, ouvir uma pergunta dos nossos colegas estudiosos do direito. É possível haver improbidade, ainda que não tenha havido prejuízo aos cofres públicos? Na verdade, a lei de improbidade administrativa prevê três possíveis ações delituosas, ilícitas, melhor dizendo. O prejuízo aos cofres públicos é uma delas, claro, mas ainda que não haja prejuízo aos cofres públicos, que não haja também um enriquecimento ilícito dos agentes que praticaram as condutas da lei de improbidade administrativa, ainda assim pode haver condenação por ato de improbidade administrativa, como nós já vimos, o simples desrespeito, a não observância dos princípios do artigo 37 caput da Constituição, que são os princípios da administração pública, pode ou pode potencialmente ensejar uma condenação por improbidade administrativa. Há também a convenção da OCDE, que é uma convenção muito importante, porque ela realmente abriu o caminho, ela inspirou o surgimento, o nascedouro da lei de anticorrupção. Essa convenção, ela também traz essa imperiosidade de punir não só os agentes públicos, mas também as pessoas, os particulares e também as pessoas jurídicas que corrompem os servidores ou os agentes públicos. Essa convenção inspirou também uma reforma feita no próprio Código Penal, por meio da lei 9.613 de 98. Com inspiração na convenção, houve no Brasil, o Brasil então passou a criminalizar condutas de atos de corrupção de funcionário público estrangeiro, que foi uma grande inovação no nosso ordenamento jurídico. E essa inspiração da convenção da OCDE acabou ensejando a lei 10.467 de 2002, que acrescentou no Código Penal, na sessão 11, o capítulo 2º A. E esse capítulo 2º A, ele tem o título de crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Foi realmente uma grande inovação trazida já por essa convenção. O artigo 2º dessa convenção, da convenção da OCDE, determina também que cada Estado parte, tome medidas para criar mecanismos necessários para estabelecer responsabilidade às pessoas jurídicas que participam de atos de corrupção. Em geral, são elas, essas pessoas jurídicas, as corruptoras. E essa foi a grande novidade trazida pela convenção da OCDE. A possibilidade de punição às pessoas jurídicas. Nós tínhamos até então a lei de improbidade administrativa que pune as pessoas físicas, tanto os servidores públicos quanto os particulares que, conjuntamente com os agentes públicos, praticam atos de improbidade. Então, a própria convenção traz essa possibilidade, traz essa exigência de que os países partem, criem mecanismos para punir as pessoas jurídicas. Então, nasceu a nossa lei anticorrupção, a Lei 12.846, de 2013, que prevê responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas que praticam atos de corrupção em benefício próprio, ou seja, no benefício dessas pessoas jurídicas. Essa lei anticorrupção foi regulamentada pelo Decreto 8.420, de 2015. E, obviamente, como nós acabamos de comentar, visa a punir os corruptores. Para quê? Exatamente para quebrar esse sistema ou os esquemas de corrupção que existem nos países. Porque, como nós sabemos, um corruptor, ele não pratica um ato isolado de corrupção, naturalmente. E essa prática, ela é contínua e ela se protrai no tempo e ela vai, exatamente, degenerando toda a vida de um país. Prevê, então, essa responsabilização objetiva, independentemente de dólar ou culpa, em qualquer ato lesivo aos cofres públicos, como, por exemplo, fraude em licitações. Nós temos dispositivos na Lei Anticorrupção que trabalham especificamente atos de corrupção envolvendo fraude à licitação, às licitações públicas, previstas na Lei 8.666, de 1993. E ela prevê punições a essas pessoas jurídicas que corrompem a administração pública nacional e estrangeira. Então, isso também é uma inovação da nossa Lei Anticorrupção. A quem se aplicam essas sanções e punições da Lei Anticorrupção? Elas se aplicam, naturalmente, às pessoas jurídicas que se beneficiam de atos de corrupção, independentemente da punição das pessoas físicas. Então, quer dizer, a pessoa física pode sofrer uma punição via ação civil pública ou ação popular de improbidade administrativa, e a pessoa jurídica, naturalmente, sofrerá as punições da Lei Anticorrupção. Então, não há nenhum impedimento, não há nenhum óbice para que a Lei Anticorrupção seja aplicada conjuntamente com a Lei de Improbidade Administrativa e com a Lei de Licitações, que prevê alguns crimes praticados contra os procedimentos licitatórios. As pessoas jurídicas que respondem pela Lei Anticorrupção por atos ilícitos praticados, previstos na Lei Anticorrupção, podem ser empresas, podem ser sociedades simples, podem ser associações privadas, fundações, sociedades estrangeiras com sede ou filial no Brasil. Essas sociedades podem ser personificadas ou não, e podem ser de fato ou de direito. Então, ainda que essas pessoas jurídicas não tenham o seu registro nos órgãos competentes ou no registro civil de pessoas jurídicas ou na própria junta comercial, como é o caso do Brasil, elas ainda assim podem responder civilmente e administrativamente por atos de corrupção. As pessoas físicas, naturalmente, elas agem em nome da pessoa jurídica. Obviamente, a pessoa jurídica, ela não tem condição de agir, até porque ela é uma ficção jurídica. Ela age por meio de pessoas físicas que a administram, que agem em seu nome, naturalmente. E essas pessoas físicas vão praticar atos lesivos, atos de corrupção, previstos no artigo 5º da Lei Anticorrupção. E, claro, essa pessoa física, ela precisa ter um vínculo jurídico com a pessoa jurídica, normalmente com a empresa. Quem são os sujeitos defendidos pela lei anticorrupção? Os sujeitos passivos desses atos lesivos de corrupção. Então, são órgãos ou entidades estatais, são representações diplomáticas no país que podem sofrer atos de corrupção, atos de lesivos ao patrimônio público. Vamos a mais uma pergunta dos nossos colegas? As pessoas jurídicas respondem por atos de improbidade praticados por seus representantes? Naturalmente, sim. É exatamente essa a finalidade da lei anticorrupção. Fazer com que as pessoas jurídicas, as empresas, sintam no bolso o peso de ter no seu quadro funcional, no seu quadro de pessoal, pessoas que praticam atos de corrupção. Pessoas corruptas, podemos dizer assim. Então, essa empresa, ou essa sociedade, ou essa pessoa jurídica, ela deve manter políticas de prevenção à corrupção. Políticas, programas de integridade, que a gente vai estudar no próximo encontro, naturalmente. Existem também outros entes equiparados à administração pública, ou a organizações públicas, que são as organizações públicas internacionais. E a gente conhece aí alguns exemplos, OIT, ONU, etc. E esses atos podem ser praticados, esses atos de corrupção previstos na lei, podem ser praticados no Brasil ou fora do Brasil. Então, a lei prevê punição, até mesmo, para atos contra, lesivos à administração pública, praticados no exterior, em outros países. Essa também é uma inovação maravilhosa da lei anticorrupção. Em casos de transformação, cisão, incorporação de, entre empresas, que nós chamamos de operações societárias, será que essas empresas, essas novas empresas surgidas como resultado dessas operações societárias, responderiam também, objetivamente, pelos atos das suas antecessoras, os atos de corrupção praticados por agentes das suas antecessoras? O nosso artigo 4º da lei anticorrupção prevê que sim, que ainda que haja essas operações societárias, a pessoa jurídica, a nova pessoa jurídica, vai responder também pelos atos de corrupção praticados por agentes das suas antecessoras. Bastando que se comprove que o ato foi praticado em benefício da pessoa jurídica. Ou seja, se comprovamos que o agente praticou um ato que beneficiou indevidamente, claro, que é um ato de corrupção, a essa pessoa jurídica, então, naturalmente, essa pessoa jurídica poderá ser condenada, ainda que ela tenha se transformado, mudado, ou se fundido com alguma outra, ou até cindido. E essa responsabilização, ela é administrativa e judicial. Então, judicialmente, é uma ação de natureza civil, uma ação de responsabilidade civil e uma responsabilidade civil objetiva. E administrativamente, também poderá sofrer um processo administrativo de responsabilização. Quem seriam os autores dessa ação judicial? Ministério Público, naturalmente, que cuida dos interesses públicos. Além do Ministério Público, também podem ser sujeitos ativos dessa ação para punição de atos de corrupção contra a administração pública, os próprios entes da administração pública. União, Estados, municípios, Distrito Federal, através de suas procuradorias ou advocacias públicas. Nós agradecemos a audiência de todos e convido a todos vocês para continuar conosco no nosso próximo encontro, que vamos dar sequência aos nossos estudos da lei anticorrupção. Eu espero vocês! Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Música 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 Música